Sou Alexandre, moro na Providência, no bairro da Gamboa, desde 2008. Minha relação com a arte é o que me faz sentir bem, é esse olhar que as pessoas têm sobre o mundo. Meu nome é Bruna, tenho 19 anos e moro no Santo Cristo desde 2004. Minha relação com a arte vem a partir da liberdade, sendo quando eu estou fazendo ou quando eu só estou consumindo. Meu nome é Camila, moro no Morro da Providência desde 2003. Minha relação com a arte é através de desenhos, que eu acho que é a maneira com que eu consigo me expressar. Sou Moisés, eu vim da Bahia e estou morando no Morro da Providência desde janeiro de 2023. Minha relação com a arte é curiosidade e experiência. Oi, meu nome é Tainá, sou moradora do Morro da Providência desde 2005. Minha relação com a arte é como admiradora, mas no ramo da leitura. Sou Vinícius, tenho 17 e moro no Caju desde 2008. Eu escrevo, aprend bordo. E eu também solidifico, mas ainda assim eu escorro. Dentro do Museu de Arte do Rio, a gente tem a Escola do Olhar, que é a parte responsável por todos os projetos da educação. E um desses projetos é o Percursos Formativos, que fica dentro do Programa de Formação e Pesquisa. Tem uma proposta, como o próprio nome do programa, de ter uma relação de formação, uma formação específica com jovens. E ele tem um intuito de a gente perpassar por essa relação dos bastidores do museu, pensando tanto essa parte da teoria quanto também no mergulho na prática. Então é isso, os jovens são convidados a ver esses bastidores do museu, que sejam exposições montando, desmontando. O que uma equipe de museologia faz? O que é a curadoria? O que a equipe de educação faz? Como é a conformação da Escola do Olhar? O Percursos Formativos desse ano resolveu selecionar a região portuária do Rio de Janeiro. Então a gente tem 10 jovens do Caju, Gamboa, Morro da Providência, vivendo essa imersão aqui em arte e cultura. E esses jovens são da rede pública de ensino, já formados ou que ainda estão cursando, vivenciando um pouquinho dessa trajetória do que é viver, vivenciar, construir, criar, produzir e reproduzir a cultura no nosso território. Lembra que ali no início da nossa atividade a gente discutiu um pouquinho sobre o que era a coletividade para cada um? E a partir disso a gente conseguiu construir esse nosso contrato social, o que vai basear as nossas relações, as nossas trocas aqui no museu, as trocas que a gente quer ver na vida e que principalmente vão nortear as ações desse grupo. Lê pra gente, Tainá, o que ficou nesse nosso acordo aí, pra gente continuar a discussão. Ser capaz de ouvir, alcançando cooperatividade, empatia, visão, evolução e união de ideias diversas, fortalecendo o grupo. E fazer com que eles tragam um pouco desses sonhos, desses usos, dessas ideias para dentro do museu, para que a gente ocupe esse espaço a partir do imaginário de quem está de fora também desse museu, que é pensado, que é projetado e que foi inserido aqui na região portuária. Eles estão aqui engajados, trazendo as suas demandas, trazendo as suas vontades, para que a gente consiga percorrer todas essas áreas dentro do museu e fora dele também, né? Para que a gente consiga criar um diálogo com o território e com as vivências particulares de cada um, trazendo também um senso de coletividade para cada uma dessas individualidades. A proposta desse mapa aqui é identificar, né, com os desenhos, algo que nos une, né? Então a gente escolheu botar o Museu de Arte do Rio no centro, porque é um lugar que conecta com todo mundo que está aqui. E pelo mapa nós desenhamos elementos do nosso território, né, dos lugares onde nós viemos e onde moramos atualmente, para contar que o nosso território também faz parte das nossas raízes e da nossa história. Erguedutos em nossos átrios que sustentem como corais as da zona da mata, inconfundíveis, aleluia, vividamente retumbantes, vividamente abundantes, em volta do mapa de Minas Gerais. É uma música de uma cantora e eu resolvi colocar em volta do mapa do meu estado. E uma linha que liga até o Museu de Arte do Rio com o ponto, uma chegada, escrito Lachata. Foi legal também a dinâmica, porque a gente vem de, o pessoal aqui vem de uma região diferente. Tem gente da Bahia, tem gente de Minas e o pessoal daqui da própria região quis trazer um pouco do que tem na sua área. dos pontos de referência. Fora essa relação muito forte que a gente tem com o território e tudo mais, a gente também criou muitas memórias, muita bagagem aqui no museu, durante esses seis meses que a gente ficou aqui. Justamente foi uma pesquisa feita pela Escola do Aliar, para escutar os moradores da região e que trouxe para a gente um despertar, né? Sobre esse museu servindo a esse espaço, servindo a essas pessoas. E aí a gente resolveu perguntar o que é um museu? O que é esse instrumento? O que é esse espaço? O que são essas relações construídas aqui? E essa pergunta também atravessou o Percursos Formativos desse ano, como os outros programas também direcionados pela Escola do Olhar. O Percursos Formativos acaba formando também o que é a Escola do Olhar. Esse ano a gente tem mergulhado, não só no Percursos Formativos, mas também como em outros projetos, numa perspectiva de discutir o que é museu, e uma própria relação do que é museu e também o que pode ser o museu. Então isso vem num desdobramento a partir de experiências que eles trazem. Recentemente a gente fez uma pesquisa no território, que a gente chegou a 7 mil famílias e o desejo de fazer essa escuta no território foi a gente entender o que as pessoas compreendiam, o que elas também gostariam de ver dentro do museu. A gente todo ano faz a publicação em um jornal, o Jornal dos Vizinhos, que é um meio, uma plataforma que serve de divulgação da cena cultural, do meio artístico daqui da pequena África, da Zona Portuária. A gente vai receber um artigo escrito por esses jovens em conjunto, onde a gente vai expor um pouco do que pode ser o museu. Eles vão trazer um pouco da visão do que eles entendem como instituição museal, a partir do que eles aprenderam aqui no museu, questionar certos valores, certos, às vezes até, estereótipos que circundam essas instituições. Entre as dinâmicas, atividades trabalhadas com os vizinhos, a gente vem pedindo para que eles se apresentem, se representem a partir de objetos afetivos, objetos que eles carreguem consigo e que nos ajudem a repensar a instituição museal. Cada jovem trouxe um objeto de casa, normalmente um objeto de peso afetivo, e se apresentaram a partir deles. Todos eles que carregam um pouco da história de cada um, mais particular, mas que ao mesmo tempo dialogue com o território, com a pequena África. Aqui dentro tem um CD da minha festa de dois anos, e eu lembro que quando eu tinha uns sete anos por aí, eu gostava de ficar assistindo para relembrar as pessoas que estavam comigo, que hoje em dia não estão mais. A dança é um lugar onde eu gosto muito, e a Ballroom conversa muito com isso, sabe? Ela fala muito sobre isso, para além de inserir o meu corpo, que é um corpo trans, um corpo preto, um corpo periférico, que vem de uma outra cidade, onde a família não está nesse território, sabe? E a família passa a se criar a partir dessa comunidade, sabe? O meu objeto afetivo é a caneca do Cartola, mas eu não vim falar sobre ele, vim falar sobre o meu avô, que se chama Jarbas, mas conhecido como o Palombinha, que foi um dos fundadores da Escola de Samba do Salgueiro, junto com o irmão dele, Geraldo Babão, e o Djamu Sabiá. E também ele escreveu uma música cantada pelo Martinho da Vila, que se chama Chico Rei, e foi tema do desfile da Escola de Samba do Salgueiro, no meados de 1960, por aí. E também foi coreografado pela Mercedes Batista, que eu acabei descobrindo aqui na biblioteca do museu. Tem tudo a ver com o território, porque a Mercedes Batista tem uma estátua bem aqui no Largo da Prainha, e ela também foi a primeira bailarina negra num ambiente de elitismo, né? A gente me veio lá e eu aprendi, assim, no meio do Largo da Carioca mesmo, geral passando lá. E eu fui indo para a internet, fui procurando algumas pessoas que tocavam livros, aí depois eu estudando, consegui ir para o Vila Lobos, e aí foi, né? E a nossa ideia é que o museu seja um lugar de constante renovação, um espaço físico, territorial, mas também um espaço imaginário, em que a gente possa construir, escutar e dialogar com tudo que está à nossa volta, no que tange a arte, a cultura e as nossas histórias. Eu queria saber, para vocês, depois de toda essa discussão, o que é um museu? O que deveria ser? O que pode ser um museu? O que a gente gostaria que fosse um museu? Instituição dedicada a buscar, conservar, estudar e expor objetos de interesse duradouro ou de valor artístico, histórico. É uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe patrimônio material e imaterial. Não dá para guardar a história. Alguma vez vocês já tiveram uma roda de conversa sobre o museu, fora daqui? Com os amigos? Eu não tenho muitos amigos que frequentam o museu também. Também. Eu também. Isso prova que está faltando bastante compartilhamento. Sem contar a parada do acesso também. A gente aqui que está na zona portuária, a gente tem que comentar de graça qualquer dia, mas aí a galera que mora em outras regiões não. E a maioria dos museus também fica no centro. Aqui no Morro da Providência tem o Museu do Céu Aberto. Acho que é tirar esse conceito de que o museu é apenas um edifício com obras de arte. Museu não é só físico, é principalmente um conceito também. Então, a gente está agora no corpo, mas o museu tem uma alma. Os museus hoje em dia estão ressignificando as paradas, porque quando é que a gente vê ali uma exposição de funk no museu? Para mim, o museu tem que ser um lugar de representatividade e de você poder ir e se identificar com a obra. Deveria também ser espaço para a gente trazer nossas faltas também para cá, se mobilizar também, a gente ocupar esse espaço, ser nosso. Do caju ao centro, do empresário ao trabalhador, do setor de bobeira, passo na Mauá. Volto da favela, eu observo o mar, penso como amanhã o tempo vai estar. um novo som do carnaval vai chegar quando a gentrificação vai acabar. Ah, está legal, mas eu acho que eu acho que eu acho que é a minha paixão. Eu achei bem calhocinha. É, mas vai ser o tempo. O museu, eu vejo hoje em dia como uma visão mais ampliada, tipo assim, que o museu deve também ser o protetor, né? O que preserva, né? Esse cotidiano, tanto aqui dentro e tanto lá fora. Não só um lugar só para exposição, acho que um lugar para você ir para simplesmente ir estudar ou beber uma água, ficar tranquilo, relaxar, abrir o horizonte, olhar uma outra coisa. Mas digo assim, não adianta. Tem carne e sangue fluindo nas paredes, chão e teto de toda a cidade. A brutalidade com que querem nos calar é calma. Tiraram nossos nomes. Nós éramos amplos nas nossas próprias letras, nas nossas próprias raízes fincadas nessa terra. Nosso pertencimento é colorido, só que as sombras dos prédios não permitem nem mesmo ver a cor de nossos rostos. Mas em nome de quem não nos pertence, somos varridos para outros lugares mudos e assistimos de janelas nossas lembranças se esvaziarem. O que resta, quem sabe, é nos cristalizarmos também e fazer das ruas nós tão bem dados que formem um canto arquitetônico próprio e desde fazer a cornucópia do povo, da história do povo, sua imagem e semelhança. O museu é instrumento de vitória erguida da população para ela mesma. Musealizar, nos resguada de viver novamente em situações passadas de ser arrastado com brutalidade para fora de sua terra, seu domínio, como nossos antepassados foram. O canto do museu em tom imutável à história da população. Quero me perder nas ruas, mas sem deixar de saber onde estou, que meus pés tocam o mesmo afalto que as Marias e João de meu passado pisaram embaixo. Exasperar no ar tudo que já foi gritado, socado, murmurado e implorado. Musealizar a voz, o corpo, o olhar. Eu acho que o museu é basicamente tudo aquilo que envolve a arte, a história e a cultura, mas também para além do que a gente enxerga enquanto museu do institucional, mas eu acho que toda essa movimentação que a gente faz, toda essa movimentação que a gente olha ao nosso redor e a gente percebe. Até mesmo esse lugar que a gente trata do patrimônio cultural, eu acho que tudo isso é museu. Há esses prédios antigos, abandonados, que teve uma história ali, que teve algo ali. Eu acredito que isso seja um museu, sabe? Eu acredito que isso esteja dentro do contexto do que a museologia traz hoje em dia para a gente. Que parte muito da perspectiva de cada um também abre um espaço para a gente pensar que o museu também é um lugar de troca entre as pessoas as pessoas, as exposições e as pessoas e o próprio território que o museu está situado. Para mim, deve ser um lugar onde a gente todo mundo junto, misturado. Um objetivo maior, independente de classe e coisas do tipo. Nesse momento, eu acho que a nossa visão sobre o museu é muito mais diversa. A gente vê o museu hoje em dia como memórias, como nosso próprio corpo. e eu acho que o percurso em si me ajudou muito a expandir a mente e ver com outros olhos o que é o museu. o museu é muito importante. Eu acho também que a gente nem está de fato respondendo porque eu acho que isso é uma pergunta mais individual mesmo. Às vezes eu respondo alguma coisa e eu fico nossa, nada a ver isso que eu falei. Mas aí o que eu acho é ligadinho. Sim. É diferente do que o Vinícius vai achar ou do que o Vinícius vai achar. Eu acho que o museu é um lugar principalmente de memória para a gente se mostrar presente porque a gente também é parte do território, do museu, do lugar para a gente contar um pouco da gente e também saber um pouco do outro. O museu ele tem que ter espaço para diálogo, conversação de diferentes perspectivas e interpretações das comunicações dentro dele. O museu é tudo que conta história. A quimera entre o imaginário e a realidade das pessoas que o subiu e fazem. eu acho que não só deveria mas eu também acho que é mas eu acho que pode ser mais ainda esse lugar de acolhimento, esse lugar de pesquisa, esse lugar de busca quando a nossa volta que a gente não vê esses artistas dentro do museu também poderia ser esse lugar de pesquisa que saísse daqui e mostrasse para a gente como é que acontece esse processo para que os artistas cheguem até aqui, sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.